Gente, a dona Ana, a mãe do Rodolfo, mandou uma piada muito engraçada, mas o Rodolfo falou que não dá tempo de contar, eu vou contar segunda-feira, eu que vou contar, hein, eu que vou contar, piada muito engraçada, dona Ana, segunda-feira eu conto, e quem ganhou hoje, a gente termina o programa, as mãos de Jesus Cristo que ganhou, é, a gente termina o programa, vem aí o Dalsídios, gente, escolha da vida, olha que beleza, e a gente termina, Deus abençoe você, muito obrigado, vamos lá, aumenta esse som. A fé que eu carrego em meu coração, o sol que ilumina minha vida na dor e na alegria, o amor que me conduz, a estrela guia do meu caminhar, a paz que acalma minha alma, meu porto seguro, Eterna fonte de amor, essa força me ajuda a viver, por isso eu não desisto.